O Lar dos Idosos São Joaquim Santana, de Campo Mourão, recebeu na manhã deste sábado, dia 28, um veículo adaptado para o transporte dos idosos. O veículo foi viabilizado ao município via emenda parlamentar do deputado federal Ricardo Barros, atual secretário estadual de Indústria, Comércio e Serviços, que esteve presente na cerimônia de entrega. O presidente do Lar dos Idosos, Padre Adilson Naruichi, destacou a atenção que a instituição tem recebido da administração municipal que tem atuado junto às lideranças políticas estaduais e federais para viabilizar melhor atendimento ao serviço de assistência aos idosos. Só quem lida com pessoas cadeirantes do dia a dia é que sabe o quanto é dificultoso você ter que transportá-lo para levar de um lugar para outro. E hoje, graças a Deus, com a ajuda do Ricardo Barros, com a ajuda do nosso prefeito, com a ajuda de tantos parceiros da política, do Estado, do município, nós conseguimos a aquisição desse carro que vai facilitar muito o transporte dos nossos idosos do lar para as clínicas, para fazer exames, ou para fazer alguma representação em banco, ou qualquer lugar que eles vão. Isso garante a segurança deles, isso garante o bem-estar deles, isso garante uma locomoção segura para que assim eles possam ter qualidade de vida. Viemos ajudar o Padre Adilson, a obra do Olhar dos Velhinhos e todos os seus voluntários com o veículo para transportar os cadeirantes, com lavanderia, com outros recursos de estrutura lá que foram solicitados e também dar um alô para a turma da Santa Casa, que nós sempre ajudamos muito aqui com o recurso também em Campo Morão, encontrei aqui o Tio Leco, que está ali com os carrinhos dele dos catadores de lixo, a Nayane, com o programa dela de absorvente para as mulheres carentes e tantas outras parcerias que fizemos com o Campo Morão. Prefeito Adilson, são parcerias importantes para o município? É, o município sempre está precisando e tem necessidade, né? Então tem as entidades, tem o município e a gente sempre encontra apoio, né? E o deputado Ricardo Barro, sempre apoio o Campo Morão na área da saúde. Uma ação importante foi o credenciamento de rede de urgência, rede de segonha, que foi feito já há uns quatro, cinco anos atrás. E todos os anos ele repassa algum recurso para Santa Casa. E a Santa Casa precisa de recursos do governo federal. E também auxiliando nós nas entidades sociais, né? Carrinhos, os catadores e agora ajudando o asilo com 300 mil reais. São demandas importantes que o que o município faz, o que os voluntários fazem, completam com o que o governo federal faz via nossos deputados. Então são emendas importantes que melhoram a vida das pessoas que a gente atende, tanto na saúde como também no assílio.